Wilson Witzel preso amanhã? Bom, vou fazer esse vídeo pra explicar basicamente o que tá acontecendo com o mandato aí do governador do Rio de Janeiro, quais são os próximos passos, o impeachment não vai, não vai, tá suspenso, não tá suspenso, ele vai preso, ele não vai preso, tá afastado, não tá afastado, vai ficar afastado até quando? Tudo isso a gente vai falar sobre esse vídeo depois que você se inscrever no canal. Se inscreveu no canal? Já se inscreveu no canal? Não mente pra mim, viu? Deus tá vendo. Se inscreve no canal, clica no sininho aí pra receber as notificações, compartilha esse vídeo com seus coleguinhas, entra no nosso Discord, manda sugestão de lei no Discord, vai lá no Discord, concorda com as regras, entra no chat sugestões de leis, vai lá, mandou sugestão de lei? Mandou. Vai pro canal de voz de Dota e vai jogar Dota a madrugada toda, que você já fez a sua tarefa que você tinha que fazer. Entra no nosso LinkedIn também, quer acompanhar notícia, quer acompanhar textos mais elaborados, técnicos, você é um cara mais sério, mais centrado, você não gosta de palhaçada, você não gosta de bom humor, é o LinkedIn, você é um cara chato, você vai lá pro LinkedIn, que é coisa séria, que é coisa técnica, que é coisa profissional, que é quando terminar o mandato, você quer me contratar? Vai lá pro LinkedIn também, que meu currículo vai estar lá. Muito bem, então vamos continuar esse vídeo falando sobre o Wilson Witzel, que foi afastado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, e justamente por estar aí envolvido, não só envolvido, como enquanto estava no cargo, estava cometendo o crime, o que a gente chama de crime continuado, né? Ele estava continuamente mantendo a sua conduta delituosa. Veja só aqui que palavreado bonito, formal, data máxima vênia, né? Ah, o ministro do STJ que concedeu era essa medida cautelar, né? Medida cautelar, o que é medida cautelar? É uma medida que você precisa conceder rapidamente, né? É um remédio ali jurídico que você precisa conceder rapidamente, porque se você não conceder rapidamente vai acontecer uma tragédia. Qual era a tragédia do caso do Wilson Witzel? Ele iria continuar roubando, né? Segundo o Ministério Público, não vou, claro, afirmar que ele estava roubando. Por quê? Porque eu já estou calejado, já estou esperto, já estou malandro, já sei que se eu falar que ele estava roubando eu vou tomar processo. Então eu não estava roubando, ele estava roubando segundo o Ministério Público. Ah, entendeu? Você que quer que siga carreira política, que seja comentarista de política, já entendeu, né? Ou você fala isso, ou você utiliza um tempo verbal ali, né? Não teria roubado, tal. Não, não, você nunca utiliza o presente do indicativo, e isso aí é pedir para tomar processo. Presente do indicativo, sinônimo de processo. Muito bem. Olha aqui, rapaz, você está ficando muito burro, hein? Tem vezes que eu tenho vontade de te dar uma bifa. Então, o governador do Rio de Janeiro, que estaria roubando, né, no exercício das suas funções de governador, foi afastado por medida cautelar, concedida monocraticamente. O que é monocraticamente? Quando uma pessoa só, mono, mono, uma coisa só, praticamente, né, monocraticamente por um ministro do STJ, foi afastado. Porém, o que havia contra o governador do Rio de Janeiro era um pedido de prisão, né? Só que aí o ministro do STJ falou, não, pedido de prisão aí já é demais, não é para prender também o senhor. Vamos deixar o seguinte, eu afasto o pleno do STJ. O que é pleno do STJ? Os outros ministros do STJ decidem se ele vai continuar afastado ou não, e aí ele responde para o processo afastado do cargo. Também teve, vocês devem ter acompanhado, Dias Toffoli, né, ele está de plantão. O que é o plantão judiciário, né? É um cara que fica lá 24 horas atendendo pessoas no judiciário, fica o dia todo atendendo demandas urgentes. É basicamente isso, é como se fosse um plantão médico mesmo. Um plantão judiciário é um ministro ou um juiz, um ministro do Supremo não deixa de ser um juiz, um desembargador não deixa de ser um juiz, um ministro do STJ não deixa de ser um juiz. Então, o juiz fica de plantão, geralmente o presidente do tribunal, né? Então, o presidente do TJ de São Paulo, que é que fica de plantão, o presidente do STJ é quem fica de plantão, o presidente do STF, Dias Toffoli, é quem fica de plantão. Então, no plantão, o governador Wilson Witzel pediu uma liminar para suspender o processo de impeachment contra ele porque ele disse que havia uma irregularidade na formação da comissão processante. O que é a comissão processante? É a comissão da Assembleia que analisa o pedido de impeachment como governador, como nós na Câmara dos Deputados formamos uma comissão especial para analisar pedidos de impeachment contra o presidente da República. Muito bem, ele dizia que havia uma irregularidade, o ministro Dias Toffoli, ele pediu uma medida cautelar. O que é a medida cautelar? A medida cautelar é ou você me dá logo isso daí ou vai acontecer um desastre. Qual era o desastre? É o Wilson Witzel que perdeu o cargo. Desastre do ponto de vista dele, né? Claro, que entrou com a ação. Então, ele entrou com a ação, pedido medida cautelar para barrar cautelarmente aquela ação até que o relator do caso tomasse a decisão ou até que o plenário do Supremo tomasse outra decisão julgasse o mérito da ação. Muito bem. Acontece que acabou o plantão do Dias Toffoli e entrou ali o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes revogou a decisão do ministro Dias Toffoli falando olha, eu sou relator do caso e é o seguinte, eu vi o caso aqui direito, a comissão está tudo certinho, a maioria está representada nessa comissão, a minoria está representada nessa comissão. Tanto está tudo certo nessa comissão que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro fez, tanto está tudo certo que nenhum partido reclamou. Perceberam que nenhum partido reclamou? Nem situação, nem oposição, nem centro, nem nada. Ninguém reclamou. Então está tudo certo, está todo mundo representado, continua o processo de impeachment contra o governador. Então está rolando o processo de impeachment contra o governador e isso aí vai terminar quando a Assembleia terminar de votar. Terminando de votar, ele é cassado e perde seus direitos políticos durante determinado período de tempo que eu esqueci agora. Muito bem, é exatamente isso que está acontecendo e em sua defesa, um dos principais argumentos do Wilson Mitzel é olha, a primeira-dama também está sendo investigada porque eu acho que o escritório dela foi contratado pelo governo do Estado ali na Secretaria de Saúde. Enfim, roubo do meio da pandemia. Por falar em roubo do meio da pandemia, tem um projeto do qual sou o coautor da deputada Adriana Ventura que busca aumentar a pena de crimes cometidos contra a administração pública durante o período de pandemia. Eu assinei, nós vamos aprovar na semana que vem se tudo der certo, se Deus quiser, nós vamos aprovar esse projeto que vai aumentar a pena em tacar e pau em quem roubou durante a pandemia. Muito bem, até assustei o editor aqui quando falei tacar e pau, o editor até pulou aqui, já ficou. Não sei qual sentimento ele sentiu ali, mas tacar e pau mexeu com ele de alguma maneira. Sinceramente, parece um boiola. Muito bem, então nós vamos votar isso aí na semana que vem se Deus quiser e aí vamos aprovar. Então, como eu disse, a primeira-dama também está sendo investigada ali pelo... Eu ia falar que a primeira-dama está sendo investigada pelo governador, né? Casos de autotério... Não estou afirmando nada, foi só uma piada. Atenção, governador, não me processa porque eu vou perder esse processo. Porque eu não tenho prova de autotério nem nada. Nem fiz autotração nenhuma de autotério nem nada. Mas muito bem. Então, a primeira-dama também está sendo investigada. Qual foi a defesa do governador? É, mas a primeira-dama do Rio de Janeiro não recebeu R$89 mil em cheque, em dinheiro em espécie e papapipapá. Ou seja, a velha tática do se X é corrupto, eu não sou corrupto, né? Mas, na verdade, você só está dizendo que se o Bolsonaro e a Michele são corruptos, eu não sou corrupto. Não, nada a ver. Se o Bolsonaro e a Michele são corruptos, você pode ser corrupto da mesma maneira, segundo o Ministério Público. Pensou que fosse me processar nessa, né? Não conseguiu. Muito bem. É isso, meus amigos, até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri